Um abraço, uma saudação, diretamente da Sé Catedral de Évora, neste espaço onde nos preparamos para as celebrações. Gostava de convidar todos os cristãos a sentirem esta igreja como uma igreja-mãe. Vamos celebrar Quinta-feira Santa, pelas 10 horas, um momento tão rico. Vai ser a renovação das promessas sacerdotais do nosso presbitério. Cada padre vai renovar o seu sim, dito uma vez para sempre, no dia da sua ordenação. Porém, falo no sentido de compromisso renovado, uma espécie de voltar às origens, à alegria do primeiro momento, em tempos tão difíceis. Para que seja sacerdote, cada um dos padres necessita de uma heróicidade e, muitas vezes, da oração, do apoio, da amizade de todos nós. Porque é tão fácil confundir uma árvore com toda a floresta. O nosso presbitério estará aqui, então, quinta-feira, volto a dizer, pelas 10 da manhã, para a celebração crismal, a bênção dos óleos dos catecúmeros e dos enfermos, que acompanhará os doentes, que acompanhará aqueles que vão ser batizados, e a consagração do crisma. Pela tarde, um gesto que pertence à Igreja, que o Papa Francisco recorda como uma atualidade enorme, a dimensão do serviço, ligado à Eucaristia, à instituição da Eucaristia, a última ceia do Senhor. Pelas 18h30, quinta-feira santa, nesta catedral, celebraremos a instituição da Eucaristia. Celebraremos o Lava Pés, a consequência da Eucaristia, há de ser sempre o amor que serve. Sexta-feira santa, pelas 10 da manhã, a oração de laudes, e pelas 15h, o momento da paixão do Senhor, em que me prostrarei com os sacerdotes que se ajoelharão e com os diáconos, no silêncio, das 3 da tarde, é hora de Noa, o Senhor morreu. Teremos depois a escuta da Palavra de Deus, a liturgia em que pediremos pelas intenções de todo o mundo, de todos os homens, de todas as religiões, em que sentiremos como nossos, todas as dificuldades e todos os desafios de paz, do progresso, de humanização. Adoraremos a cruz e distribuiremos a Eucaristia, consagrada em quinta-feira santa. Sábado Santo, teremos novamente laudos pelas 10h, e pelas 21h30, a mãe de todas as vigílias, com a bênção do Lume Novo, o canto auxílio pascal com o precónio, uma riquíssima peça de liturgia em dimensão literária. Será depois vivida a vigília a partir da escuta da Palavra de Deus, essa vigília que vai celebrar a bênção da água, o batismo de adultos, terminando com a renovação da nossa própria dimensão cristã, renovando as promessas batismais, e com a Eucaristia, porque afinal tudo nos leva ao altar. Um abraço a todos, conto com todos os que sentem a Palavra da Igreja. Esta é a nossa casa, esta é a sua casa, a Sé de Évora. Venha viver as celebrações do Tríduo Pascal, Santa Páscoa na sua paróquia, Santa Páscoa na sua família, Santa Páscoa para os doentes, Santa Páscoa para os Sós, Santa Páscoa para os Presidiários, Santa Páscoa para a Évora.